Boa noite, boa noite, boa noite, família Fogão 24 Horas, boa noite a todos. Oito horas em ponto desta segunda-feira, dia 27 de abril. Hoje, notícias importantíssimas, notícias, olha, revelações, coisas sensacionais aqui no nosso canal hoje. Bom, primeiro, antes de falar as notícias, hoje eu tenho que acelerar um pouco mais, devido a muitas notícias que nós temos aí, importantíssima. Eu quero desejar as boas-vindas a esses novos inscritos hoje. Graças a Deus, chegamos a 5.100 e alguma coisa de inscritos aqui no nosso canal. Entrou hoje, entrou uma turma grandiosa aqui no nosso canal, se inscreveram aqui com a gente. O meu muito, mas muito, muito, muito obrigado, tá? A nossa filosofia aqui no Fogão 24 Horas é deixar vocês mais bem, bem informados. Com notícias e informações, tá? Nosso lema é sempre esse, deixar vocês bem informados, tá? Já trabalhamos, eu trabalho já nesse ramo, há mais de 5 anos. Nós éramos só ali no site, fogão24horas.com.br. Então nós resolvemos criar o nosso canal aqui no YouTube. Já estamos lá pra 8 meses de canal, graças a Deus, cada vez mais subindo, cada vez mais. E hoje, hoje, o Fogão 24 Horas é o canal no YouTube que mais cresce no Brasil. É sensacional. Antes de falar, notícia importantíssima, é outra vez que eu queria falar com vocês. Nós estamos com o grupo nosso do WhatsApp, o grupo do WhatsApp, tá? Esse grupo, qual é a vantagem que você tem pra entrar no nosso grupo? Algumas. Uma delas é o seguinte. Conhecer novos botafoguenses, palavras no Brasil e no mundo, né? Relacionar com outros botafoguenses. A outra novidade é que você, na palma da sua mão, você vai receber as nossas notícias em tempo real, tá? Porque quando eu coloco as notícias no fogão24horas.com.br, esse é o nosso site, fogão24horas.com.br, eu compartilho as notícias nas minhas redes sociais, lá no Facebook, lá no Twitter, lá no Instagram, e tudo. E agora eu estou compartilhando as notícias também lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Então, vocês, na sua casa, escritório, trabalho, aonde que vocês estiverem, na palma da sua mão, né? Quer dizer, com o celular, você já é bem, mas bem informado, tá? Então, caso vocês queiram entrar no nosso grupo, aqui nesse comentário do vídeo, nesse comentário aqui do vídeo, você escreve aqui o seu nome, o primeiro nome, pode ser o apelido, pode ser o quê, o DDD, que geralmente é com dois algarismos, dois números, né? E o telefone, que geralmente é com nove, né? Então, coloco o seu nome aqui, DDD e seu telefone, e logo a seguir, eu cadastro você aqui no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Então, é isso aí, vamos ao trabalho? Hoje, nós tivemos a grande entrevista de Carlos Augusto Montenegro, Para mim, o eterno presidente do Botafogo, e quando ele fala, é 100% garantia, né? Ele nunca falou que não é uma coisa que não é verdade. Então, vamos lá, primeira. Eu separei aqui. Bem, palavras de Montenegro. Deixa eu aumentar aqui. Montenegro assegura que o meia-ronda, o ronda ficará no Botafogo, no mínimo até a realização dos Jogos Olímpicos em Tóquio. Os Jogos Olímpicos iriam esse ano, a devida ao problema de saúde, estendeu para o ano que vem, tá? Os Jogos Olímpicos. Que foram adiados para julho de 2021. O dirigente alvinegro, dirigente do Botafogo, diz que nem precisa sentar com o japonês para tratar da renovação de contrato. Então, Carlos Augusto Montenegro, porque o ronda tem um contrato com o Botafogo até o final desse ano, de 2020. Então, como as Olimpíadas é no ano que vem, em julho do ano que vem, então, Carlos Augusto Montenegro, disse que nem precisa de sentar. A renovação já vai sair, ele vai ficar com a gente até o ano que vem, até 2021. Sensacional. Uma boa notícia para todos nós, o temor dele sair, né? Porque ele pretendia ir nas Olimpíadas, ele tem a ser convocado para as Olimpíadas no seu país, representar o seu país na seleção do seu país. Mas, como foi estendido para o ano que vem, então, está tudo confirmado, ele permanecerá no Botafogo até 2021. Palavras de Carlos Augusto Montenegro. Agora, outra notícia. Entrevista, novamente, Carlos Augusto Montenegro, diz que o Botafogo dificilmente terá recursos para segurar, em 2020, Carly e Cícero. Olha, não é porque eu me engabaram, não é, queira. Já, se vocês assinantes que se inscreveram no canal antigo e vocês novos de hoje, dá uma reparada na minha biblioteca aqui dos meus vídeos antigos, antigos, já tem mais de 300 vídeos já colocados aqui no Facebook, eu disse que Cícero e Carlos não iam ficar no Botafogo. Já tinha falado, ó, há muito tempozinho atrás. E foi a confirmação de hoje. Pelo devido salário de Carly e de Cícero, eles dificilmente vão permanecer no Botafogo esse ano. O Botafogo vai negociar, ou vender, ou emprestar, não sei, vai desfazer dele. Para quê? Para abrir brecha, para a chegada de novas contratações. Eu estou falando isso já há algum tempo. Botafogo vai dispensar de 5 a 6, até quase 10 jogadores. Bochecha, Leandrinho, Cícero, Carly, está entendendo? E alguns outros aí, está bem entendendo? Então, é isso aí. Então, palavras de casa continuante mesmo, hoje, falando sobre isso, vai ser difícil a permanência de Cícero e de Carly no Botafogo. Todas essas notícias estão lá no nosso site, fogão24boras.com.br. Muito bem. Agora, a outra notícia que eu tinha falado aqui, que seria uma traição, seria uma burrice, seria, como é que se diz, uma falta de reconhecimento por tudo que o Botafogo fez a esse atleta? Palavra de Carlos Augusto Montenegro. Novamente aqui, na entrevista que ele deu agora à tarde. Deixa eu aumentar aqui. Montenegro revela que Marcinho quase foi para o Internacional e deixa claro que o Botafogo não fará loucuras para renovar o seu contrato do lateral, que termina no fim desse ano. O ex-presidente, quer dizer, o Carlos Augusto Montenegro, acredita que o jogador não deseja seguir no clube. Eu acho que ele não quer ficar no Botafogo. Palavra de Carlos Augusto Montenegro. Eu vou concordar 100%. É um absurdo ele pedir 300 mil reais de salários. É alto. E além de tudo, só porque o Tite falou alguma coisa de seleção brasileira, nem jogaram, não jogou, nem nisso, subiu a cabeça e tudo mais. Para mim, ele já tem uma proposta de algum clube da Série A do Brasil. para mim, já tem. Por isso que ele está fazendo essas coisas, por isso que ele não está querendo jogar no Botafogo. Então, vai ser difícil manter ele. Está entendendo? Ele ainda tem um contrato. Ele pode até assinar um pré-contrato. Agora, em junho, em julho, assinar um pré-contrato. Mas ele tem um contrato até o final do ano. Até o final do ano, ele vai ficar no Botafogo. A não ser que mude essa situação. Agora, a outra notícia importantíssima é aquele negócio. Eu já tinha preparado uma capa do meu vídeo de agora, dessa noite, de um jeito. Recebi essa notícia, mudei a capa completamente do vídeo e já coloquei outra capa. Por isso que eu demorei que eu estou chegando a 8h17. Já deveria fazer esse vídeo um pouco mais cedo. Vocês vão saber o porquê. Carlos Augusto Montenegro falou agora que já está avançada as negociações, avançada, que o salário não é problema, que as coisas já estão super, super encaminhadas, já está tudo certo, tudo ok. Só que deu uma parada devido a esse problema de saúde no Brasil e no mundo que vocês estão não sabendo o que está acontecendo. Só parou por isso. Mas assim que voltar o futebol eles voltam à negociação com esses dois jogadores. Então, eu posso dizer, já está chegando, falta bem pouco a chegada desses dois jogadores no Botafogo. Quem são? Iaiato Re, esse nigeriano, ou bem. Esses dois estão tudo, tudo, tudo para a chegada desses dois jogadores. Os dois jogadores querem jogar no Botafogo, já está tudo certo com suas esposas, principalmente o Iaiato Re, que as suas pôr ficam meio assim, mas já está tudo certo com ela, está entendendo? Já tinha feito já as propostas, está tudo caminhado. Eu vou dizer que porcentagem, sei lá, futebol é muito, a verdade de hoje pode ser a mentira lá na frente, a mentira de hoje pode ser a verdade lá na frente. Então, futebol é assim, tá? Então, o que foi passado a notícia de agora, estou passando isso para vocês aqui, tá? O nosso lema aqui é deixar vocês mais bem informados, por isso que eu estou informando a você. O nosso canal aqui fala coisa pousadamente, conversa assim, né? Explicando tudo direitinho, analisando e tudo mais para deixar vocês mais bem informados. Então, esses dois jogadores, eu posso colocar uma porcentagem aí de quê? De 80%. É muito ou pouco? Se o salário já está mais ou menos garantido, se já está, se o exposto já está adiantado, se já estava quase fechado com os jogadores deveriam, a palavra foi, então vou colocar uns 80% aí. Sendo que 80%, teve um aumento do futebol nosso, principalmente o Botafogo, que estava 99% fechado e acabou não vindo. Mas, o que que acontece? Como eu tinha falado antes desse vídeo de agora, o Botafogo dispensando esses cinco ou um pouco mais jogadores, a folha, salarial. E dá brecha para a chegada desses dois grandes atletas. aí tem como o Botafogo pagar esses dois atletas. Por isso que o Carlos Agostinho Montenegro falou que salário não há problema. Então, posso garantir que eles já estão a caminho do Botafogo, Botafogo em pouco, bem pouco, para a apresentação desses dois grandes jogadores do Botafogo. Um é ali aquele meio, o outro é o volante. Então, de repente, nosso meio de campo ronda. E aí, a Torre, e o Binho, olha que meio de campo. Aí entra ali o garoto novinho ali, o Caio Alexandre, pode ser, ou o Bruno Nazário. Olha que meio de campo, olha o time que o Botafogo está montando. Ainda falta zagueiro, tem que vir um zagueirinho aí, laterais ali, mais um centro avante para ficar 100% legal para a gente esse ano arrebentar a boca do balão. Né? Então, essas são as notícias que eu estou passando para vocês. A outra grande notícia, estava esquecendo de falar com vocês. Eu estava preocupado muito com o CT do Botafogo, né? Aquele que o Botafogo comprou, agora, que tinha um campo que não estava sendo feito devagarinho. Outra fala de Carlos Augusto Montenegro, diz que os Moreira Salles vão bancar e vão pagar a obra toda do Botafogo. Vai ser um CT de primeiro mundo com dinheiro dos Moreira Salles. Os Moreira Salles vão investir no CT. Vai entrar dinheiro dos Moreira Salles. Então, o campo, as obras vão acontecer e vão ser realizadas e vão terminar mais rápido que você. Se o caso Agostinho Montenegro falou, está falado. Então, os Moreira Salles vão ajudar nisso, na construção da reforma do novo CT do Botafogo, que será de primeiro mundo. Palavras de Carlos Augusto Montenegro. Então, são essas novidades, são essas notícias, são essas informações que eu queria passar para vocês. Como eu falei, grandes novidades que a Andressa mais antiga sabe. Grandes novidades irão surgir no Botafogo. Já tinha falado nos vídeos anteriores. alguma dispensa iria ser realizada. Tinha falado isso com vocês aqui também. Que Botafogo iria contratar. Em breve a gente poderia ter novidades. Em breve a gente pode ter grandes novidades. É só a torcida aguardar. A diretoria já está reunida, já está trabalhando, já está vendo aqui, aí, ali, com o outro. Vamos ter novidades, tá bom? E dispensa o Fernandes, pretendido para o time lá da Série B. Bochecha também pode ir. e alguns outros também pode ir embora do Botafogo. Eu fiz um palco de cinco, um pouco mais de cinco jogadores embora do Botafogo, tá bom? Muito bem. Antes de encerrar esse vídeo, nós aqui do canal Fogão 24 Horas, nós estamos com uma grande promoção. Vamos realizar uma grande promoção aqui no nosso canal. cinco pessoas, cinco assinantes, cinco pessoas que se inscreveram no nosso canal vão ser contrapados. Eu vou sortear cinco. Primeiro vai ganhar uma coisa, segundo, terceiro, quatro. São cinco pessoas que vão sortear. A meta nossa é alcançar mais de 10 mil inscritos. Quando chegar a 10 mil e 10, 10 mil e 15, eu já vou realizar o sorteio. Qual é esse sorteio? Para você participar, o que você precisa? Eu vou colocar um vídeo aqui. Um vídeo aqui. No final desse de hoje, eu vou colocar um vídeo aqui. Vocês vão clicar nesse vídeo e nesse vídeo, no comentário desse vídeo, vocês vão colocar assim, já sou inscrito e quero participar. Já sou inscrito e quero participar. No comentário desse vídeo, porque nesse aqui de hoje, de ontem, de ontem, não vai participar. Você colocar aqui, babou, você não vai participar não. Só naquele vídeo lá que eu vou colocar aqui que vocês irão participar. Já tem um grupo enorme já colocando e já participando. Mas para participar, vocês têm que estar inscritos aqui no nosso canal Fogão 24 Horas. Vamos sortear três canecas personalizadas e duas camisas assim, essa aqui com o embremo e atrás bem grandona, Fogão 24 Horas personalizado. vamos mandar aí para vocês, tá bom? Obrigado pelos joinhas, vocês têm dado os nossos vídeos, obrigado, beijo, cada vez mais sensacional, obrigado pelos comentários, obrigado que cada vez mais, aumentando os números lá de pessoas, se inscrevendo no nosso canal aqui, graças a Deus. Agora, conto com a ajuda de vocês, me ajudem, vamos ajudar a chegar mais rápido se for possível esses mais 10 mil. Conto com a ajuda de todos vocês, divulga o nosso canal nas suas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, divulga para a sua família, pega o celular da tua esposa, do teu filho, do teu sobrinho, do teu afiliado, da tua filha, da tua namorada, da tua noiva, do teu noivo, se inscreva aqui no canal, vamos subir cada vez mais o nosso número de inscrição aqui no nosso canal, tá bom? Vocês aí são importantes, vocês são uma parte importantíssima aqui no nosso canal, sem vocês, nós aqui, nós não somos nada, tá bom? Saudações ao vinegues, a todos, fiquem com Deus, que cada um tem uma belíssima noite, tá bom? E até amanhã, se Deus quiser, com aquele programa nosso, Café com Fogão 24 horas, que nós temos um programa de manhã, essa noite, que é o resumo das notícias, tá? Ou, a qualquer momento, poderemos entrar no ar, uma edição especial, e tudo mais, tá bom? Isso aí, saudações ao vinegatores, fiquem com Deus.